No primeiro dia da Operação 10 de agosto, em Palmas, as equipes da 12ª Companhia Independente de Polícia Militar executaram ações de reforço no policiamento ostensivo e na fiscalização de trânsito, resultando na abordagem de 122 pessoas, vistoriados 60 veículos e seis motocicletas que foram apreendidas por documentação irregular. Elas foram recolhidas ao pátio do Detran, resultando em 12 autos de infração de trânsito confeccionados pela polícia. A intensificação dessas ações na operação, que ocorre em todo o estado do Paraná, se estende até o dia 10 de agosto, data em que a corporação completará 169 anos de existência.